Oi pessoal, é hora de dar comida às meninas, olha aqui, todo mundo vem, olha Calma, 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 olha a situação, calma gente, calma, calma, vai ter comida para todo mundo Olha o fiscal aí, olha o fiscal Essa é a minha pequena criação, olha que legal, gente Essa doninha aqui já está chocando, olha, olha, nem tem coragem de pegar nela, olha Se Deus quiser já já vai começar a sair os pintinhos, aí eu mostro a vocês Aonde uma inventou de colocar e está chocando também, olha, nesse esconderijo subiu a escada E veio, veio e onde está pondo, olha ela Essa também está chocando, já já os pintinhos começam a sair, aí eu mostro para vocês Mas ela não quis pôr no chão, veio logo para aqui, para o alto, para ninguém mexer com ela Olha para onde ela subiu Então pessoal, é isso Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo Tchau, tchau